Até porque agora você já destacou, não tem mais prorrogação, só dá pra se classificar a partir do 3x2, né? E fica muito difícil porque cria pouco pra isso, o City cria mais, e aí o Di Maria vem... Tá sendo checado o cartão por causa da agressão, vamos ver. Vamos ver lá na volta. Ah, ele dá um pisão. Até porque agora você já destacou, não tem mais prorrogação, só dá pra se classificar a partir do 3x2, né? E fica muito difícil porque cria pouco pra isso, o City cria mais, e aí o Di Maria vem... Tá sendo checado o cartão por causa da agressão, vamos ver. Vamos ver lá na volta. Ah, ele dá um pisão. E aí 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 E aí